Olha, durante a sindemia, o melhor remédio contra a anticiência do Bolsonaro e depois a ciência falsa do Bolsonaro, o melhor remédio não foi a censura ao Bolsonaro, as tentativas de censurá-lo não funcionaram, o melhor remédio contra o Bolsonaro durante a sindemia foi quando alguns médicos criaram vergonha na cara e passaram a explicar na TV o que era a pandemia ou sindemia, como era a propagação, o que era a vacina, a CPI contribuiu muito para isso quando do embate com a japonesa, que foi provado que ela não sabia o que era um vírus. A mesma coisa ocorre agora, as pessoas do jornalismo querem, porque querem fazer do Bolsonaro um golpista, só que o Bolsonaro não é, e as pessoas do jornalismo que estão teimando nisso estão começando a ficar desacreditadas, por quê? Porque o Bolsonaro não organiza nem a vida privada dele, como ele vai organizar um golpe? O Bolsonaro não consegue levar nem 30 pessoas, daquelas que faziam a dancinha, invadir um congresso. O Bolsonaro não consegue levar nem os generais que estão com a pança grande para fazer algum apoio armado a ele. Meu Deus do céu, vocês não percebem isso, mas teima-se na ideia de que Bolsonaro é um golpista, e o que é pior? Fica-se falando que o Bolsonaro está mentindo em relação às urnas eletrônicas, mas alguém explica à população como é que funcionam as urnas eletrônicas? Não. Ninguém. Ninguém. Então, estava na hora das pessoas começarem a usar a mesma técnica que nós usamos na sindemia. Tem que ir para a TV, tem que ir para os meios de comunicação, e ao invés de ficar tentando censurar o Bolsonaro, dizendo que ele é golpista, etc, 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 explicar como é o funcionamento das urnas. Explicar que as urnas não estão ligadas em rede, portanto não dá para entrar hacker. Explicar como que é as matrizes do sistema. Isso, qualquer técnico de informática, junto com os ministros, ensina os ministros mais burrinhos e ensina os políticos também mais burrinhos a explicar na televisão. Meu Deus do céu! Não, isso não vai se fazer. Talvez até paguem para fazer uma campanha, sabe, dizendo assim, as urnas são invioláveis. Não adianta, tem que explicar o funcionamento. Agora, se os próprios ministros não sabem o funcionamento, se o próprio ministro do TSE não sabe, é porque ele é tão burro quanto o Bolsonaro. E aí, meu amigo, esse país não tem jeito. Então, tem que parar com isso, tem que parar de jogar nas costas do Bolsonaro aquilo que não é, para torná-lo um demônio, porque ele é um demônio por ele próprio, não precisa mais. Então, o Fachin, me desculpe, Fachin, ele fez um discurso de 40 minutos, mas aproveitável mesmo, dá dois ou três minutos, que foi a hora que ele tentou explicar o funcionamento das urnas. Pô, vai na televisão, com o horário pago, vai na internet e começa a explicação para a população, inclusive para os próprios militares, inclusive para todo mundo no exterior. Vocês acham que a população brasileira sabe o que é uma urna eletrônica e sabe como é que funciona a internet? A população usa, mas não sabe. Para vocês terem uma ideia, aqui no canal aparece gente que não sabe procurar um link, aparece gente que pede o link porque não sabe abrir o Google para procurar. Tem gente que, olha, só para vocês terem uma ideia. Vocês lembram quando, lá nos anos 90, havia chamado Dia do Vírus? Vocês se lembram? Era um dia assim que alguns hackers iam soltar vírus para tudo quanto é lado para acabar com o computador de todo mundo. Era o dia do vírus. Olha, hoje você tem que ter os maiores antivírus e se possível nem liga o computador, é o dia do vírus. Vocês se lembram disso? Não lembra? Então, teve isso. Você acredita que teve gente que chegou para mim e disse assim, nossa, está cheio de vírus hoje, será que a gente vai pegar esses vírus que vêm do computador? Te juro, gente. Te juro que as pessoas... Ai, que pessoa burra. Não é que é burra. Não é que é burra. Nós estamos só há 20 anos, 25 anos de internet. Isso para uma população. Para a maioria tem gente que está se digitalizando agora. que está entrando para o mundo digital agora. Tem gente que até pouco tempo, ainda tem gente que contratava pessoas para ir na casa para ensinar a abrir o computador. Oh, meu Deus do céu. Caramba, será que não dá para entender isso? Então vai e explica. Explica o funcionamento das coisas com cuidado, com carinho e desmonta o discurso da besta. Não, o poder público só sabe bater de frente. Não consegue ter absolutamente um respeito iluminista pela população. A mesma coisa da história da oposição votar junto com o Bolsonaro na PEC. Não consegue explicar para a população o que é uma coisa e o que é outra e vota junto com o medo. Então está aqui, ó. Aliás, é a mesma merda do The Intercept, né? Falando daquela história de que houve aborto legal. Que aborto legal? Foi assassinato. Parem com isso. Então é a má vontade de querer falar a verdade. A má vontade para com o iluminismo. Para com o programa do esclarecimento. Sabe, é um anticantismo, um antiluminismo total das nossas autoridades. O Bozo, ele fala uma linguagem da besta, do ignorante, do tiozão do pavê. Mas, ninguém... Ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não se lembram, mas nos anos 90, quando eu descobri que o Olavo de Carvalho tinha uma certa influência, eu comecei a denunciar... Sabe o que as pessoas da universidade falavam para mim? Ah, Paulo, que bobagem. Ficar lidando com esse cara, agora o seu nome na internet aparece junto com o dele, quando a gente põe lá no Google. Falavam isso para mim. Sabe o que aconteceu? Esse tal de Olavo de Carvalho nomeou dois ministros da educação. E fudeu o país. Porque a mesma coisa eu estou falando do Pondê agora. Ah, deixa para lá, isso aí é um babaca, ninguém lê. O quê? Quando você não explica, o outro explica. E a explicação do outro é errada. Por que vocês acham que eu, aqui no canal, tem hora que eu falo contra as pessoas e contra as teses? E tem gente... Ah, Paulo, mas para que se envolver nessa polêmica? Porque o professor explica. E quando o professor não explica, não tem quem explique. Por quê? Porque a profissão de explicar é do professor. E nessa hora, hoje, né? Nessa hora, hoje, tem que se pensar no que aconteceu na sindemia. Quando os médicos resolveram explicar, a população se convenceu de que tinha que usar máscara, percebeu o que era a doença e foi afastando a falcatrua. Tanto é que, em determinado momento, ninguém mais acreditava no discurso do Bolsonaro. E aí, a população concordou com o lockdown, concordou com a máscara, concordou em não tomar o remédio que o Bolsonaro falava. Ninguém mais acreditou nele. Agora é a mesma coisa. Agora é a mesma coisa. Não tem que censurar Bolsonaro, não tem que ficar falando que ele é autoritário, não tem que ficar querendo exercer a força sobre ele, porque ele é o presidente e ele vai bater de frente com todo mundo. Ele está nessa jogada, ele adora, ele adora esse embate. Por uma razão simples, ele não tem absolutamente nenhum prazer na vida a não ser isso. E ele fica roubando a energia das pessoas. Gastem a energia pra explicar. É preciso o quê? É preciso um certo dinheiro dessas instituições que elas têm. As instituições republicanas têm verba pra fazer isso. Tem verba. Vocês não viram o Moro? Contou mentira, contou mentira. A hora que começou a explicação sobre ele, até a Rede Globo, que o defendia, recuou. É a mesma coisa, é só começar a explicar o funcionamento da urna eletrônica e o sistema pra população, que o Bolsonaro não vai ter mais público. Não vai ter mais ninguém escutando. Começa a virar chacota. Aí ele mesmo percebe que nem os correligionários dele, nem aquele pessoal anticomunista babaca, de meia dúzia, que fazia dancinha dele, acredita. E pronto, acaba, mata no ninho. Mata no ninho. A liberdade é fundamental. E o Bolsonaro exerce a liberdade dele, exercemos a nossa liberdade contra ele. Agora, não dá pra eu aqui no canal fazer isso, gente. O meu poder é limitado. Tem que o TSE fazer. Tem que o Tribunal Superior fazer. Tem que as pessoas que lidam com a internet, que são de esquerda, fazer nos seus canais a explicação. Explica de maneira simples. Mostra que o Bolsonaro não tem razão, que as urnas são elogiadas. Não porque são elogiadas. Como é que fala? As urnas são elogiadas porque nos Estados Unidos. Não! Tem que explicar direitinho como é que funciona. E é uma explicação, gente, que se todos fizerem, vai se descobrindo a forma didática de fazer, é muito melhor que a do Bolsonaro. Puxa vida! Será que toda hora tem que falar a mesma coisa? A esquerda tem uma mania de censura, só quer saber de censurar. Outro dia, uma menina maluca aí, não sei como é, uma menina trans, um menino trans, não sei que jeito que ele era, uma coisa, queria processar o Bolsonaro por transfobia. Não é crime o que o Bolsonaro falou, o que o Bolsonaro falou. Eu quero que o Joãozinho seja Joãozinho, a Mariazinha seja Mariazinha. É a opinião dele. Ele não falou, ele não falou isso daqui. Eu não vou deixar ninguém ser trans, ou todo mundo é Joãozinho, todo mundo é Mariazinha e não tem trans no Brasil. Ele não falou isso. Ele falou, eu quero. Eu quero como pessoa, como cidadão ou mesmo como presidente. Só que ele não... Entendeu? Isso não é crime. Isso é simplesmente chegar e ir para a televisão, ir para os meios de comunicação e dizer, presidente, por que o senhor falou isso? O senhor sabe o que é um trans? Não sabe. A população também não sabe. O trans tem que usar que banheiro? A população também não sabe. Tem que explicar, gente. Agora é processa. Vou processar. Vou processar. Vou processar. Ora, sabe? Esse negócio de vou processar é coisa de gente debilóide. É coisa de gente medíocre, mesquinha. Não tem capacidade de debater, não tem capacidade de explicar, é que é processar. Quando o Bolsonaro fala uma coisa onde ele se empenha como presidente para prejudicar, aí sim. Então, se ele fala assim, olha, eu sou contra a existência do trans e eu vou promover leis para proibir. Não, ele não falou isso. Ele não está simplesmente lutando contra, ele está dando opinião. Opinião se combate com opinião. Opinião se combate com uma outra opinião melhor que deixa de ser opinião e passa a ser episteme, passa a ser ciência. Então, eu peço para os professores de TI, das universidades, para as pessoas que lidam com, né, que têm autoridade para falar, que venham explicar, que comecem a conversar sobre esse assunto. Toda vez que ele falar, faz um vídeo conto explicando, não é nada disso. Puxa, será que só sabem censurar e ir para os tribunais? Só sabem isso? Que esquerda mais babaca que só sabe censura e tribunal? Não consegue lidar com a opinião divergente? Desconstruir. É, vamos... Não, não desconstruir, não desconstrói nada, porque desconstruir, você precisa pegar o texto do Bolsonaro e começar a mostrar, né? No máximo, eles falam assim, ah, ele não prova nada. Ele não tem que provar. Ele não tem que provar. Ele pode fazer a acusação que ele quiser. Tem que explicar para a população por que ele está fazendo acusações falsas e aonde que o sistema é bom. Para vocês terem uma ideia, gente, até o ministro da Defesa... Até não, né? Porque também é a cara do bicho, né? O ministro da Defesa... O ministro da Defesa, ele não entende nada do funcionamento das redes. Ele não entende, ele não sabe. As perguntas que ele levou para o TSE são todas elas sem qualificação. É de gente que não entende como é que funciona. Então tem que explicar para ele. Tem que pegar o cara, chamar num canto e falar, olha, as tuas perguntas não valem por conta disso, disso, disso. Vamos para a TV explicar isso. A hora, viu? Sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que tem muita gente aí que gosta que o Bolsonaro continue falando isso. Sabe? Só para ter assunto. Só para ficar no embate, debate de frente um com o outro e ninguém explica. Ah, Fachin, tenha dó também, né? Vê se acorda nesse seu... Nesse seu... Nesse seu... Nesse TSE aí e passa a fazer uma campanha direito. Quantas e quantas campanhas já não foram feitas pelo TSE em outras épocas, né? Quando mudou as siglas partidárias, quando mudou o sistema de voto. Então agora, o presidente da República tapou no... e suspeita o sistema eleitoral, cabe à sociedade civil explicar ao sistema eleitoral tecnicamente que ele é seguro. não podem fazer isso. Não podem, né? Não podem vir. Quer dizer, é a mesma história lá da sindemia. Os médicos não queriam reagir ao Bolsonaro. Deixa ele falar, porque ninguém acredita que... Como que ninguém acreditou? Precisou explicar sim. Precisou explicar. E quando explicou, a população entendeu. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti